Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta te amar, oh não, não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não, não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Foi quando meu pai me disse Filha, você é ovelha negra da família Filha, agora é hora de você assumir Uh, 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 e sumir Baby, baby Não adianta te amar, oh não, não Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não, não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Acom Co-d 골�ado Pessoa Pessoa Pessoa